Sobre o Enem, porque o primeiro dia de provas já é agora, viu, no próximo domingo. E mais de 6 mil estudantes aproveitaram o sábado para participar de um superaulão. Bora ver. A edição 2019 do superaulão reuniu novamente milhares de candidatos em busca de uma revisão turbinada dos conteúdos para a prova do Enem. E com várias novidades, incluindo uma prova de redação ao final do evento. Já é um evento consolidado. Os alunos de ensino médio já ficam aguardando por esse momento. A última oportunidade deles testarem conhecimento antes da prova. E esse ano, como você falou, a gente trouxe uma inovação, que é o final do evento. Além de todas as áreas de conhecimento abordadas na prova, a gente vai aplicar uma redação e esse aluno vai poder ter a oportunidade de fazer a redação e receber essa redação corrigida em tempo de estudar para a prova que ocorre nos dias 3 e 10 do mês de novembro. Durante todo o sábado, os participantes assistiram às aulas de matemática e suas tecnologias, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens e códigos. As amigas Tayane e Chaliene participaram do aulão e com todas as dicas vão encarar a prova muito mais confiantes. Estou tentando estudar bastante, focando super no Enem, vindo para vários aulões, né? Colocando super expectativa na minha nota. Eu estudei bastante para isso. Ajuda muito, né? Principalmente porque já está aí o Enem, então é uma forma de tudo que você estudou voltar para você relembrar. Se você perdeu a chance de participar do super aulão... A gente vai disponibilizar para os alunos que não puderam vir o link desse aulão, então eles ainda assim vão poder ter a oportunidade de assistir de casa. Isso também é uma inovação, né? Mas a dica agora é relaxar, se preparou o ano inteiro agora, é relaxar e esperar para o dia da prova da melhor maneira possível, sem se preocupar muito mais, porque tudo que tinha que ser feito já foi feito. Aqui é só um resumo geral do que vai ser aplicado. E aí E aí E aí E aí